Música Bem-vindos a mais um programa Comer Bem. Meu nome é Camille Citando, sou professora da Escola Superior de Gastronomia da Universidade Cândido Mendes e hoje eu vim trazer mais uma receitinha pra vocês. Uma receitinha deliciosa. Quem não gosta de feijoada, né? Todo mundo ama feijoada, mas eu vim trazer pra vocês uma feijoada um pouco diferente, que é o cassoulet, que é uma feijoada francesa, onde a gente usa feijão branco, tá? E eu vou estar usando frango. Normalmente ela pode ser até feita com pato. E a gente vai trazer essa receita deliciosa pra vocês hoje, com esse inverno, né? Com esse frio que tá fazendo uma feijoada, um cassoulet bem quentinho, né? Quem que não gosta? Vamos começar? Pra começar, a gente vai fazer o seguinte. Eu tenho aqui o feijão branco, ok? Eu vou colocar esse feijão branco pra cozinhar na panela de pressão. Então eu vou jogar aqui. O feijão branco. Eu vou colocar o que a gente chama de um que é garninho. O que que é isso? É um amarradinho com ervas, e eu vou dar sabor ao meu preparo, tá? O que que eu tenho aqui? Eu tenho alho paró, eu tenho talo da salsinha, né? Eu tirei só o talo mesmo. A gente aproveita as folhas e o talo a gente usa pra dar sabor aos cálculos. Eu tenho tominho fresco, e eu tenho um pedaço de aico. Também tudo com a intenção de agregar sabor aqui ao meu preparo. Vou colocar junto aqui na minha panela de pressão. Vou colocar uma sabola inteira, tá? Que depois eu vou retirar essa cebola, mesmo esquela, pra dar sabor. E vou colocar cenoura picada. Tem uma cenoura aqui. Pode ver que eu piquei ela bem grossa, tá? Que é pra gente poder conseguir retirar depois. Vou completar a minha panela com água o suficiente pra cozinhar. E vou levar ela pra cozinhar no fogo. A partir do momento que pega a fricura, de 40 minutos a 1 hora. Isso vai depender um pouquinho da sua panela, do seu fogo, do tipo de feijão que você comprou, né? Que a gente sabe que tem feijão que cozinha mais rápido, que tem feijão que demora um pouquinho mais. Então, a gente tem essa variação aí de 40 minutos a 1 hora. Ok? Vamos lá. Então, pessoal. Enquanto o nosso feijão vai cozinhando, a gente vai pra segunda etapa da receita. Essa receita é muito simples. Muito simples mesmo. A única coisa que demora um pouquinho mesmo é o feijão cozinhar, tá? O que a gente vai fazer? Eu tenho o bacon cortado em cubos. Pode ser bacon fatiado, pode ser o bacon inteiro. Aqui eu tô com bacon fatiado, mas não tem necessidade de ser bacon fatiado. Pode ser um pedaço e vocês cortam ele em cubos, tá? Vou deixar a minha panela aquecer. Vou colocar um pouquinho de azeite. Caso o seu bacon venha com bastante gordura, nem há necessidade de colocar esse azeite. E vou dourar o meu bacon na panela. Então, o meu bacon dourou. Eu vou retirar esse bacon na panela. Tô retirando junto com a excesso de gordura, né? Vou dar uma espelhadinha. E agora eu vou entrar com a minha linguiça, tá? E vou dar uma dourada nela também. Aqui eu tô usando linguiça pai, né? Mas pode ser qualquer tipo de linguiça defumada que vocês tenham utilizado. Pode utilizar aquela beleza. O que eu vou dar preferência de vocês? Pode ser aquela fininha. E a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos dar uma dourada nessa linguiça. Nossa linguiçinha dourou. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com ele. Vou retirar. Então, eu retirei a minha linguiça. Eu vou deixar reservada aqui o meu bacon. E retirei também o excesso de gordura. Então, se o bacon sopar muita gordura, a gente vai retirar esse excesso. Aqui eu tenho um quilo de frango apastarinho. Que eu vou colocar na frigideira pra dar também uma dourada nesse frango. Aí a gente já pode... Ele já tá temperado. E em casa você pode temperar da maneira que você quiser. Alho, cebola, sal, chinchura, páprica. Tudo fica muito bom, tá? Então, eu vou colocar aqui na panela. E vou deixar esse frango bem douradinho. Então, o nosso frango, ó... Tá bem douradinho, tá? Eu vou pegar e vou acrescentar... Cebola picada. Eu tenho toda cebola picada. Aqui eu tenho um quarto, mais ou menos, de alho poroto. Tive assim, assim, de alho poroto picadinho. Vou dar uma refogada. E vou acrescentar também três dentinhos de alho picado. Como eu falei pra vocês, o meu frango já estava temperado, tá? Então, eu preciso se preocupar com o tempero do frango. Quando eu acrescentar o feijão, aí o senhor vai se estender. Vou deixar refogar bem também. Vou acrescentar, depois que eu refoguei, com a cebola, o alho poroto, o alho, eu vou acrescentar uma cenoura por causa de uma delas. misturada. Aí, o que eu vou fazer? Cinco tomates picadinhos, sem semelhante, tá? Vou acrescentar. Vou colocar a palmeira linda. Vem que cheiro que precisa ficar, ó. Maravilhoso. Maravilhoso. Vou botar com o meu bacon. E vou acrescentar um pouquinho de água pra deixar esse frango cozinhar. Vou colocar uma tampinha e vou deixar cozinhando esse preparo aqui. Então, pessoal, o nosso refogado, né, de carne, o brano, tá pronto. Olha só. Tem um molhado como tá com uma cor bonita, né? Por isso que a gente vai encolando tudo aos poucos pra gente poder conseguir essa cor. Senão, ele não vai ficar assim, tá? O meu feijão também branco já cozinou. Eu retirei a cebola que eu coloquei, o alho poró, a cenoura, tudo que tava inteiro eu retirei do feijão. Tá? E agora eu vou virar esse feijão branco no meu refogado. Olha a cor, como tá bonita. Vou acrescentar a água porque eu preciso de caldo, né? O meu feijão deu uma secadinha no fogo. Se o feijão de vocês tiverem com caldo, não há necessidade de colocar água, só o caldo do feijão. Como o meu se compor, eu vou acrescentar a água. Agora eu vou deixar ferver, né, levantar a pegura, dar uma encorpada no caldo. Vou ajustar o sal, vou ajustar os temperos e já já a gente volta pra poder ver o resultado. E o nosso cassouleto erveu e está prontinho. Vou colocar um bolzinho pra melhor parte que é a nossa degustação, né? Com certeza. E vocês viram que é muito simples de fazer. Não tem nem muito segredo, né? É muito simples, muito fácil de fazer. Eu gostaria de falar com vocês que a gente hoje está filmando aqui na escola de gastronomia, né? Devido à pandemia, a gente ainda não está funcionando com as nossas aulas. Estamos só aguardando autorização. Acredito que logo, logo a gente já esteja voltando. Mas a secretaria está funcionando. Então, se vocês quiserem falar com alguém da secretaria sobre as aulas, perguntar sobre os cursos, né? A gente já está à disposição pra estar falando com vocês. O telefone daqui é 2523-0300. Dá uma ligadinha pra cá pra vocês se informarem. Vai ter muita novidade vindo por aí assim que a gente tiver autorização pra voltar. Agora vamos lá, né, gente? Pra falar a melhor parte que é experimentar. Gente, isso tá muito bom. O mais legal de tudo é que quando a gente vai fazendo vários refogados, a gente doura o bacon, a gente doura a linguiça, refoga a cebola. Esse refogado, ele traz uma potência de sabor muito grande pro caçuleiro. Vale a pena seguir as etapas direitinho porque o resultado é outro. Deixar o frango bem douradinho, porque essa caramelização, ela traz todo um sabor especial. Eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo programa. Muito obrigada e até o próximo.